Uma notícia importante para o Rio de Janeiro. Eu estive presente no ato de oficialização do acordo entre a União e o Estado do Rio de Janeiro em cumprimento à lei de regime de recuperação fiscal. O que é isso? O Rio de Janeiro, como sabemos, é uma situação calamitosa do ponto de vista das suas finanças públicas. A União, depois de uma lei aprovada no Congresso Nacional, pôde agora, portanto, conceder algumas facilidades. Um prazo de seis anos de supressão do pagamento da dívida, dos juros da dívida. Mas, ao mesmo tempo, o Estado teve que fazer um dever de casa muito sério, de ajuste das suas finanças públicas. Isso, a meu juízo, significa um horizonte novo. Respirar e olhar para frente. Não podem os servidores públicos não receber os seus salários. Não pode o Estado ficar atravancado. Sabemos que o Estado é muito condicionado à economia do petróleo. O petróleo teve uma queda brutal nos varris. Ao mesmo tempo, crise política, econômica, ética no Rio. Tudo isso somado gerou uma tempestade perfeita. Muito ruim para o Estado. Mas é preciso olhar para frente e sair. Nós aqui, independentemente de partido A, B ou C, votamos a favor. Eu fui nessa cerimônia, achei importante e acho que agora a gente tem que reativar a economia. Trazer novas empresas, facilitar com que cada vez mais pessoas empreendam no Rio de Janeiro. Aí sim, nós vamos dar solução sustentável para a saída desse atoleiro. Mas o primeiro passo foi dado.